E aí pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como privar a sua conta do Instagram. Eu vou te mostrar o passo a passo completo e é por isso que eu já peço pra você deixar o gostei e se inscrever no canal. Galera, é o seguinte, o aplicativo do Instagram atualizou e mudou as opções de lugar e por isso esse vídeo é atualizado te mostrando como deixar a sua conta do Instagram privada. Sem mais enrolação, bora lá pra mais um tutorial. Você vai abrir o seu aplicativo do Instagram, vai abrir pessoal o seu perfil, tô aqui no meu perfil e em seguida você vai tá tocando nesses três pontinhos aqui em cima. Depois é só clicar em configurações e privacidade e nessa próxima etapa você vai tá rolando para baixo e procurar a opção aqui de privacidade da conta. Vocês podem observar que tá público, né? Então clica aqui em cima dessa opção e você vai ver a opção de privar a sua conta do Instagram. Então você vai ativar aqui o modo privado, né? Tá ok, já foi privada a nossa conta do Instagram. E vocês podem observar que apareceu aqui o cadeadinho do lado do meu nome do Instagram. Significa que a nossa conta do Instagram já foi privada. Dessa forma, se uma pessoa te mandar uma solicitação, você tem a opção de excluir essa pessoa ou aceitar a solicitação dela para te seguir. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa também o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí